Eu vejo aguando as plantas, molhando os filhos luz Entre mal nas pontas, dançais, ele janta É bivar que veio do sul Entre as tardes frias, a bordo de um anal Que surge lá no sal, invadam muitas voltas Vivar destroça o mal Pobres e planos, muitos anos De memória conta a história dos enganos Fatos que bivar guarda no olhar, enfim, muitas malas Quanta janela tem em sua casa As as dentro delas mudam amarelas De lá se vê bem mais Viva na corda e vai ter novo dia Viva na corda e vai ter novo dia Viva na corda e vai ter novo dia Vejo aguando as plantas, molhando os filhos luz Entre mal nas pontas, dançais, ele janta É bivar que veio do sul Viva ganhou o abrigo Correu o perigo atrás E teve os metais assim que viu nos vingos Aflondo, fico em paz Quanta janela tem em sua casa As as dentro delas mudam amarelas De lá se vê bem mais Viva na corda e vai ter novo dia Mudam pessoas de cidade No tempo em cheio sempre nos invade Vem mover bem para fundo Fé na mão dos mundos No momento em som Olhe ne 1914 Viva na corda e vai ter novo dia Viva na corda e vai ter novo dia Pegá자 Neste momento em que procurar Aיכa en SUассí profunda D акosa